Pelo menos nove pessoas morreram em mais um tiroteio nos Estados Unidos, agora num centro comercial em Allen, nos subúrbios de Dallas. Nove pessoas com idades entre os 5 e os 61 anos foram levadas para hospitais da zona. O suspeito foi morto. O indivíduo chegou ao local numa viatura. Assim que saiu do veículo, começou a disparar sobre as pessoas que estavam no passeio. Há uma média de um tiroteio por semana nos Estados Unidos, de acordo com os dados recolhidos por alguns média.